Essa aqui é foda Não dá pra esconder o que eu sinto pelo CRB Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder o que eu sinto pelo CRB Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o coração aquece O estado inteiro estremece Inconscientemente a gente cansa A arquibancada balança Se o galo joga eu vou atrás Só sei que ter algo e ovo é bom demais Ei, 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 ei O galo é meu amor, o galo é meu amor Ei, 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 ei O galo é meu amor, o galo é meu amor O galo é meu amor, o galo é meu amor O galo é meu amor, o galo é meu amor